E aí, tudo beleza? Olha só, no primeiro vídeo dessa sequência, eu mostrei para vocês como a gente fazia para poder decifrar esse enigma que foi apresentado nessa imagem nas redes sociais. E a gente viu que isso aqui se trata de um método para resolver qualquer equação do segundo grau usando soma e produto. Aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês mais um exemplo. E se você assistiu aos vídeos anteriores, você vai compreender esse aqui de maneira mais clara ainda. Olha, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da playlist para você assistir a todos os vídeos sobre esse assunto aqui, tá bom? E como eu disse nos vídeos anteriores, isso aqui é um método que pode facilitar a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas podem gostar, outras não, para resolver equações do segundo grau usando soma e produto. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, então, é esse x aqui. Agora, eu vou fazê-lo de azul. Agora, o que eu faço? Multiplico aqui o a e o c. 9 vezes 1 dá 9. Então, eu coloco o valor do produto aqui. O valor de b, que é menos 6, eu coloco aqui embaixo, na parte de baixo do x. Direita e esquerda do x sempre serão frações. E o denominador dessas frações, sempre o valor de a. Então, vou colocar já aqui o 9. E já vou colocar aqui o 9. O próximo passo é o seguinte, descobrir um par de valores inteiros que o produto dê 9 e que a soma dê menos 6. Bom, para ser 9, eu posso testar, por exemplo, 1 e 9. Mais 1 vezes 9 dá 9, só que 1 mais 9 dá 10. Então, não está legal. Para dar 9, também eu posso ter 3 e 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Mais 3 mais 3 dá 6, não dá menos 6. Ah, então, beleza. E se eu tentar, então, menos 3 e menos 3? Aí sim, né? Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. E menos 3 menos 3 dá menos 6. Beleza. Então, eu já achei o par de valores que satisfaz o produto 9, soma 6. Então, esses aqui eu vou apagar. E o que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou colocar aqui como numeradores das frações. Beleza. Agora, vocês podem reparar que eu posso simplificar essas duas frações. Eu posso dividir por 3, não é? Em cima e embaixo, aqui também. E aqui, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui menos 1 terço. E aqui também vai dar menos 1 terço. Acabamos. Quais são, então, as soluções dessa equação? Menos 1 terço e menos 1 terço? Não. A gente precisa inverter os sinais, não é? Se aqui é menos 1 terço, aqui vai ficar 1 terço. Menos 1 terço. Ah, 2 raízes iguais? Se você usar a fórmula de Bhasker para resolver essa equação, você vai ver que o delta é zero. Por isso que a gente achou duas soluções iguais. Beleza? Mais um exemplo, então. Espero que você esteja compreendendo. No próximo vídeo, a gente vai mostrar uma equação com frações nos parâmetros A, B e C. E aí, será que também dá para usar o someproduto? Acompanhe. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto